E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando para vocês aí como trocar ou até mesmo colocar a foto do seu perfil aí do canal do YouTube. Isso é até bom, é como uma dica aí para quem é o YouTube iniciante. Então vamos lá. Você vai usar esse aplicativo aqui do Google Plus, esse Google Mais aqui, ele já vem pré-instalado na maioria dos smartphones. Pode ser qualquer um, iPhone, Android, etc. Se você não tem, eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo, beleza? Então você vai apertar nele. Agora você vai vir aqui nessas três barrinhas que tem aqui no canto esquerdo superior, vai apertar nelas e vai vir aqui, ó, perfil. Você desce aqui, ó, pronto. Aqui você pode estar editando tanto a foto aqui do seu perfil, como também esse banner que fica aqui, ó, no fundo do canal do seu perfil. Você aperta aqui em editar. Tá vendo essa camerazinha aqui, ó, se você apertar nela, tem aqui, ó, tirar a foto e aqui os seus álbuns, né, as fotos que já estão no seu aparelho. Então, lembrando, galera, que para trocar essa foto aqui, para ficar bem legal, tem que ter um tamanho, uma resolução exata, tá certo? Tanto essa, como também a foto do banner, né, a foto desse fundo aqui. Tem que ter uma resolução exata para poder dar certo, tá certo? E se você quiser saber como fazer isso, eu vou deixar o linkzinho aí na descrição do vídeo e o cardzinho aqui na tela para você saber como colocar, como saber a resolução exata para estar colocando essas imagens aqui. Então eu vou trocar aqui essa imagem aqui. Vou apertar aqui no meu álbum. Vou apertar aqui e vou escolher essa foto aqui. Ela já tem o tamanho adequado para ficar legalzinho ali. Vamos ver. E pronto, ó. A foto do perfil já foi trocada. Às vezes, ele diz aqui que foi trocada, mas quando você olha, não mudou a imagem. É porque o sistema ainda está sendo processado, né? Daqui a mais ou menos, assim, uns 3 minutos, meia hora, ele muda. No meu caso aqui foi até rápido. Ele já trocou aqui a foto. Então, galera, esse foi o vídeo. É uma coisa bem simples, mas muita gente não sabe. E essa foi a dica. Um abraço aí, galera. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho